Eu encontrei a sua picape Corsa 1.6 mais potente que na Mastercard, que é não é Fabiano? É uma 2003 1.6 ST, com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos e travas elétricas. Que tal você mandar agora, neste momento, a sua proposta aqui para a Mastercard com relação a esse carro? Eu prometo para você e Fabiano também, que você vai fechar negócio aqui, não fecha com ninguém não, viu? Passa primeiro aqui na Mastercard. Segundo carro, este aqui está por 530 na parcela, sem nada de entrada, Fabiano? 530 sem entrada, ano 2008, ar-quente, limpador e desembaçador traseiro. Olha, são centenas de carros e eu vou finalizar com completíssimo 2009. 2009, esse carro, vamos fazer uma promoção doida aqui na Mastercard. Então faz, eu adoro essas promoções. Celebration 1.0 completo, ar-direção, vidro e travas. De R$ 26,900 por R$ 24,900. Se você gostou, o telefone é fácil para você ligar. 3035? 5151. E mastercard.com.br, é isso? Isso. Vamos lá. Vamos lá.